Almoço de hoje, couve-flor gratinada com carne moída e molho branco. Você gosta de couve, gente? Se gosta, faça em casa. Receitinha simples, fácil, básica e saborosíssima. Uma couve pré-cozida ao dente, molho branco, farinha de trigo, leite, manteiga, sal, especiaria a gosto, carne moída, refogada e queijo ralado. Coloque uma camada de molho branco no fundo da forma, coloque as couves, a carne moída, regue mais um bocadinho de molho branco, salpique com queijo ralado, leve a gratinar e o resultado final é isso aí. Essa delícia que vocês estão vendo. Gostaram? Deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Grande abraço. Muito obrigada a todos que assistiram o meu vídeo até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!